Olá juventude, olá bebês, olá mundo, chegamos aqui a mais uma aula do nosso curso de Selenium onde falaremos sobre Selene e infelizmente é a nossa última aula eu tava olhando aqui, tô me vendo aqui no reflexo da câmera na primeira aula eu não tinha barba, eu tava com pouco cabelo pra você ver como essa quarentena não tá fazendo bem pra todo mundo não então vamos conversar sobre Selene segura essa abertura e eu vou contar mais alguns detalhes sobre a finalização do curso depois da abertura, então segura e vem com nós agora Triste né, chegamos ao final e como todo ciclo tem que se encerrar eu tô bem chateado porque eu tava me divertindo horrores fazendo esse curso mas chega uma hora que as coisas acabam e elas chegam no final mas essas coisas ainda não chegaram totalmente ao final se você for parar pra pensar a minha mente tá aqui ó, procrastinando pra fazer essa aula assim, eu já deveria ter feito ela e aí eu tô procrastinando e provavelmente eu vou procrastinar pra editar essa aula também mas não é o final do ciclo, ainda temos mais um encontro pra você que tá vendo ao vivo, a gente vai se reunir no dia, na terça, no dia 11 de agosto provavelmente às 9 horas da noite, se vocês acharem que é melhor ou pior a gente conversa eu vou deixar um link aqui no formulário pra gente fazer a retrospectiva e vocês mandarem coisas que vocês acharam legal, coisas que vocês não acharam legal tipo o fato de ter mudado o planejamento das aulas no meio do curso mas é... bom, nem tudo são flores então vamos lá, que hoje a nossa aula é sobre Selene eu vou deixar as informações aqui embaixo que a gente precisa pro dia que vai ser a última live a nossa retrospectiva pro formulário pra quem quiser se sentir à vontade pra preencher e... é isso vamos pra aula? bora lá? então bora lá bom, aqui a gente tem Selene Selene é uma biblioteca muito massa que a gente, pô, deveria ter visto sei lá, se eu pudesse falar olha, vamos fazer um curso sobre Selene com Python eu usaria Selene, jogo do começo, assim Selene é uma biblioteca que eu acho muito massa ela é um wrapper do Selene, assim como a gente viu o Splinter na aula passada que é muito massa, muito divertido tem alguns problemas, tem algumas coisas, mas é incrível é incrível, de todas as lives, assim que eu vi substituírem o Selene sabe, fazendo esse invólucro em volta dele eu acho que o Selene é o mais divertido de todos porque ele tem muitas features interessantes e ele deixou, descartou várias coisas que eram inúteis e falou, ah, vamos ficar com a coisa boa por que não? então é massa demais então vamos lá o que a gente tem no nosso roteirinho hoje? a gente vai falar sobre o Selene uma explicação básica sobre ele e como ele funciona, basicamente em que camada que ele está diferente do Splinter a gente vai ver uma diferença entre ele e o Splinter a gente vai ver a instalação a gente vai ver sobre as coisas que a gente viu na aula passada sobre browser, webdriver, instância de browser como que isso funciona do Selene porque é um pouco diferente é muito legal também a gente vai conversar um pouco sobre navegação sobre a interação com elementos sobre validações foquem nas validações que é a parte mais importante da aula que é a coisa mais maravilhosamente bonita que o Selene tem para contribuir com a gente e depois a gente vai discutir sobre os contras porque tudo tem contras mas antes da gente começar a aula eu não poderia deixar de agradecer a todas as pessoas que apoiam a nossa campanha de financiamento coletivo e esse curso só existiu porque existem pessoas de bom coração assim, sabe? eu tive que colocar a minha camisa mais bonita hoje que é do Gru Pai do Rio Grande do Norte para vir fazer essa aula porque essa aula, sabe, é um marco aqui para mim é a primeira vez que a gente fecha um ciclo aqui dentro do canal então estou muito feliz a gente vai começar outro vamos falar um outro curso sobre testes de unidade mas depois a gente conversa sobre isso mas esse curso aqui só aconteceu porque eu comi, bebi e fiz tudo o que eu deveria fazer por causa da campanha de financiamento coletivo então se você não apoia ainda a campanha de financiamento coletivo se você acha que vale a pena que a gente traz um conteúdo que é válido aqui no canal considere se tornar um apoiador tanto no PicPay ou no Apoia-se onde você acha que fica mais fácil para você porque é assim que eu ando sobrevivendo e por isso que tenho tido vídeos quase todos os dias aqui no canal e tenho que agradecer especialmente a todas as pessoas que contribuem bom, já ficou num número tão grande que eu não consigo mais falar o nome de um por um mas muito obrigado a todas as pessoas que contribuem e se você quiser considere se tornar um apoiador porque eu sei que isso gera algum tipo de valor para você então, sério vem comigo então massa a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui é o quick start do Selene é muito doida essa parada porque olha como é demais aqui você vem aqui from selene.suport.shared.importbrowser browser.open abriu from selene.importby.behave esses são os tais dos validators que a gente vai falar lá na frente mas olha que sinistro aqui se você souber o basicão de inglês dá para desenrolar tudo o que está acontecendo aqui e é maravilhoso se liga browser.element ou seja, pegou um elemento by name pelo nome should be blank então deveria ser branco deveria estar em branco .type para escrever selenium .presenter peraí element by name que should be blank escreva selenium se for branco e pressione enter isso é muito doido browser.all aqui tem um CSS selector should have size 10 .first should have text selenium pô, isso é massa é muito doido e é disso que a gente vai falar hoje porque essa libe é sensacional pra não falar outra coisa né porque essa libe é maravilhosamente bonita então vamos lá que raios é o selene se vocês quiserem entrar lá o yashaka que é o mantenedor ele está vivendo de financiamento coletivo assim como eu e ele está desenvolvendo essa libe está pegando todo o tempo livre que ele tem para desenvolver o selene e o selene é uma libe muito massa porque ela é baseada em uma libe do java que se chama selenid que é a solução definitiva para quem usa java não usa mais selenium usa um selenid então o selene é uma ideia de revolucionar o mercado do selenium dentro do python então eu acho isso muito massa é um objetivo muito nobre é uma libe muito jovem mas que tem muita coisa para acrescentar isso aqui vai ficar demais daqui a um tempo quando estiver estável sério é massa demais então legal a gente tinha visto aqui o basicão que a gente tinha sobre o selenium a camada do selenium então a gente tem o selenium que interage com o webdriver o webdriver interage com o browser por detrás dos panos ali então a gente tem basicamente esse contexto que foi o contexto que a gente conversou em quase todas as aulas na aula passada a gente trouxe o splinter para conversar e o splinter ele é um wrapper do selenium então ele faz um invólucro no selenium adiciona algumas funções a mais perde umas aqui perde outras lá mas traz tudo que é importante o splinter é uma libe super estável a gente usou ela na aula passada mas agora tipo assim a gente vai falar sobre o selenide que é uma libe que tem muito mais coisas do que o splinter ou selenium tradicional aqui a gente já viu uma coisa aqui ficou com open agora um open interessantíssimo então massa o selenium ele vai trabalhar nessa camada em cima do selenium então a gente tem o selenium aqui a gente tem uma camada mais acima e essa camada do selenide ela é muito doida porque a gente tem que parar para pensar num esquema assim ela é um wrapper do selenium mas aqui a gente tem duas coisas a mais os webdrivers e os testes como assim webdrivers? a libe estala os webdrivers? sim a libe estala os webdrivers não sério tem que mostrar eu aqui estourando rojão assim de felicidade caralho não precisa mais instalar o que? não precisa mais instalar o webdriver porque a libe faz isso sozinha então ela trabalha com uma outra biblioteca em python que se chama webdriver manager inclusive alguém deixou nos comentários falou pô não vai falar do webdriver manager então chegou a hora da gente colocar ele na jogada aqui mas dentro de uma libe para facilitar e aí o selenid que eu coloquei aqui ele também interage com testes não é selenid é o selenid mas o selenid é aonde partem as ideias do selenid então ele vai manipular webdrivers vai manipular o selenium e vai manipular testes porque tem chamada de testes aqui a gente viu no código aqui que tinha coisas tipo de shield shield have size have text então tem coisas aqui que são interessantíssimas e são divertidas de ver então massa então aqui o selenid ele é baseado no selenid que é um wrapper do selenium do mundo java eu acabei de falar sobre isso que não só automatiza tarefas mas é um framework completo para testes ou seja se você está pensando em ser tester ou se você já é tester e precisa de uma ferramenta melhor o selenid pode ajudar você nessa missão porque diferente do splinter ou do selenium original aqui ele vai se o do selenium original ele está se preocupando com coisas diferentes ele vai propor fazer a manipulação gerenciamento do webdriver e os testes ao mesmo tempo isso é muito doido e como é que ele faz isso então vamos partir o básico como é que a gente faz para instalar isso aqui então vamos pensar aqui na instalação a instalação do selenid é simples básica rápida e objetiva pip install selenid se a gente quiser instalar o selenid eu recomendo fortemente que você instale a versão pré por isso eu coloquei um asterisco aqui porque a gente está aprendendo a usar as bibliotecas então o selenid ele vai mudar a sua API para uma versão nova mais massa que é a que a gente vai usar aqui hoje ainda vai existir a retrocompatibilidade com a versão passada mas a versão nova já está bem estável e ela é um pré-release muito massa então como eu disse o selenid é uma lib jovem jovem assim como todos nós que estamos fazendo esse curso então já que ele é uma lib jovem então vamos dar um crédito instalar a versão pré-release porque eu acho que vai valer muito a pena a gente ver os recursos novos porque eu penso tipo assim que eu estou ensinando você mas você vai explicar isso daqui um mês daqui dois meses ah quando fizer então quando for fazer isso essa versão já é que vai estar valendo então por isso eu me preocupei em trazer a API atualizada do selenid show então massa vamos lá para o nosso códigozinho e ver o que rola aqui eu acho que alguma coisa fiz de errado aqui mas já corrigi massa então legal para a gente instalar o selenid e a gente vai recorrer ao nosso querido virtual env que a gente já viu em várias outras aulas então python-m venv.venv vou criar o venv aqui nessa pasta oculta oculta aqui aí você pode fazer do jeito que você quiser botar o venv em qualquer outro lugar e aí vou dar um source bin activate que é o comando no linux no windows no windows dependendo do shell ele é diferente vocês lembram disso e aí eu vou instalar a versão atual pip install selenid menos menos pre que é a versão nova do selenid então massa baixou aqui instalou falou que meu pip está desatualizado está mesmo e aí a gente vem aqui e pode dar um python menos m selenid para ver se ele está configurado aí ele falou no módulo selenid main selenid is a package and cannot be directly executed ou seja ele está instalado se a gente der um exit sair do ambiente virtual aqui que a gente está e abrir um shell limpo e a gente der um sei lá python menos m selenid vai dar um erro muito doido aqui que não existe selenid então source bin activate estamos lá no nosso no nosso menuzão lá no nosso python virtualenv já está tudo funcionando então massa estamos instalados está funcionando se quiser criar um arquivo de boilerplate aqui sei lá exemplo 01 ponto py e tentar usar import selenid massa rodou python exemplo 1 pimba não deu erro tá massa nice então vamos lá voltar para o nosso código aqui no nosso slide então a gente está aqui instalamos o selenid lembrando que eu instalei a versão do pré-release e se você estiver vendo essa aula sei lá agora a gente está em agosto de 2020 se você estiver vendo essa aula em dezembro ou em 2021 lembre-se que esse pré não precisa mais porque essa release vai se tornar estável daqui a algumas semanas então show então massa aqui a gente tem o browser que é a primeira coisa que a gente precisa ver como manipular o browser você vai ver que geralmente eu coloco um print bonitinho da tela e dessa vez eu vou botar um print feio do meu shell porque o que vai acontecer aqui é importante a gente precisa ver o resultado no shell então massa aqui ó a API do selenium é incrível inegável que é incrível e não manipula somente o browser mas se preocupa com a instalação do webdriver também então aqui eu importei from selenium port browser browser.open abri o DuckDuckGo e aí ele vai me retornar uma coisa aqui muito doida aqui ó ele falou barra bin barra sh porque estamos no Linux ou no Mac se você estiver rodando no Windows ele vai falar outro caminho aqui então ele falou google chrome não encontrado aí ele foi bateu na internet falou ó a última versão estável do google chrome é a 8004 então eu vou pegar o último webdriver que é o que encaixa nessa versão e vou baixar para você e vou resolver seu problema isso é doido é massa porque faz ser de uma maneira muito simples então por exemplo vou voltar aqui para o código e a gente dá uma olhada nisso aqui então se eu vier aqui e fizer por exemplo from selenium vamos fazer from selenium import browser e aí quando eu tentar rodar aqui por que que ele sentou no B maiúsculo e aí por exemplo fala browser.get http dois pontos barra barra dunossauro ponto live selenium né selenium ponto dunossauro ponto live a hora que a gente rodar esse código aqui foi por isso que eu gerei esse código de exemplo só para vocês verem aqui no has attribute get por que? porque get é comando do selenium né open porque open é muito mais bonito abra do que get eu não sei falar em http request e ele já abriu aqui você viu que ele abriu a paradinha e trouxe né ele falou olha current google conversion é tal o último web driver é esse então eu vou baixar aqui e ele falou found in cache porque existe esse web driver aqui na minha máquina se eu vier aqui e simplesmente deletar isso aqui então rm aí ele pulou uma linha chrome driver linux tal 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 vou deletar isso aqui aí ele falou não posso remover porque é um diretório menos r apaguei da minha máquina apaguei e vou rodar aqui de novo aí ele falou no search file director home tal 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 chrome driver ou seja esse erro pode acontecer na sua máquina por isso estou reproduzindo aqui então ele falou tal 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 ele achou no cache mas ele achou no cache ou não achou no cache então a gente vem aqui esse web driver manager que tem aqui esse ponto wdm é uma pastinha de web driver manager então eu posso vir aqui rn-r e deletar essa pastinha aqui que ficou no diretório chamado no meu barra home barra do nosauro que é o minha conta ponto wdm que é o web driver manager então você pode remover essa pastinha aqui na paz e rodar de novo caso você tenha esse problema do web driver manager não funcionar na sua máquina ou depois isso pode dar um pau muito doido então aqui essa é a configuração do web driver manager em específico não é do selene mas o selene usa o web driver manager por debaixinho dos panos então daria pra fazer esse tipo de coisa aqui então aqui só solucionando um erro caso você tenha ele uma coisa interessante que talvez vocês não tenham notado porque foi rápido demais então eu vou abrir com ipython ipython menos i exemplo 01 quando eu rodar isso aqui olha que doido ele vai rodar e ele abriu o chrome por default sim o chrome mas eduardo você usa sempre o firefox então dessa vez ele usa o chrome por default diferente do splinter que usa o o o firefox por default ou o selene usa o chrome é massa massa saber isso aqui bom a gente viu o básico aqui como instanciar como brincar então vamos voltar lá pro nosso slide então manipulando o web driver entendemos como ele funciona que ele vai baixar como é que ele vai funcionar e aí agora a gente tem aqui web driver config config? por que o web driver config? porque o selene ele vai trabalhar com configurações universais e aí o que eu quero dizer com configurações universais tá maluco? então se liga o selene tem configurações compartilhadas e aí por isso aqui a gente mudou o lugar do import na documentação nova que não é uma documentação é o readme no github ele vai falar sobre isso aqui from selene.support.sharedimportbrowser isso é uma coisa interessante por que? da lib de suporte do selene suporte compartilhado shared é compartilhado importbrowser e aí a gente tem aqui e pode falar o seguinte browser.config.browsername é chrome e aí browser.config.baseurl é url e aí olha que loucura aconteceu aqui browser.open barra caixinha pra que ficar escrevendo a url toda vez se a gente pode ter um base url então isso é muito doido por que isso vai facilitar muito a nossa escrita de código por que quando você colocar isso num arquivo de configuração que tiver que puxar vários browsers você troca só a variável e funciona funciona mesmo então vamos voltar lá no slidex aqui no código e vamos lá então a gente usou o selene normal a gente pode importar o support.sharedimportbrowser e agora a gente tem o browser aqui e aí eu posso falar o seguinte browser.config e aí tem várias configurações que a gente pode fazer aqui dentro aqui dentro do config então eu posso falar qual que é o browser name browser name então o browser name vai ser chrome porque vocês falam que eu só abro firefox aqui eu vou colocar um base url que foi o que a gente viu no slide então base url e aí eu vou falar que isso aqui é a minha base url então base url por que não e aí agora eu tenho aqui base url e aí agora a gente pode configurar mais algumas coisas no config e o que que tem dentro do config, Eduardo? vamos abrir aqui e ver então ipython menos i exemplo 1 ele vai não vai abrir o browser porque eu não pedi pra ele pegar nada mas se a gente ver aqui em browser ponto config vocês vão ver que se eu der um ponto aqui tem uma rajada de coisa que nem cabe na minha janela então a gente pode vir aqui e aí ele falou base url browser name cache elements counter quem é o driver que a gente pediu os capabilities que ele tá usando então tem várias coisas aqui mas tem uma coisa que me deixa muito interessado aqui que é time out eu posso falar que o time out que eu quero esperar de todos os elementos é 5 e esse time out aqui ele não é aquele time out esquisito do selenium normal esse time out aqui ele é o time out de find element de todas as coisas então ele é um time out global mas ao mesmo tempo ele não é um time out global por definição ele vem 4 aqui a gente setou 5 por exemplo poderia falar que eu quero só 2 segundos então tudo bem 2 segundos e aí agora a partir dessa configuração eu posso vir aqui e falar olha browser.get aí como eu deixei o do Nossauro ali não é get é open eu posso falar olha abre pra mim o caixinha que é a página que a gente tinha de caixinhas lembra que tinha uma caixinha que a gente ficava tinha um exercício e toda vez ele vê o webdriver que é essa página aqui da caixinha que é muito doida que a gente usava e aí eu poderia falar por exemplo em vez de usar Chrome usar Firefox e aqui vai dar um erro eu sei que vai dar um erro porque eu tava conversando nas issues sobre esse erro aqui ele vai falar olha vai tentar baixar o webdriver do Firefox Geekko browser for browser in cache baixou aqui baixou a última versão 0.27 ele deu um erro unable to find a matching set of capabilities isso aqui deu na minha versão porque eu não tenho porque eu não tenho o Firefox instalado da minha máquina não eu uso o Firefox develop edition então isso é um erro que pode acontecer quando você tentar usar qualquer browser que seja se a gente tentar mudar aqui pro Opera e tentar rodar vamos ver o que que acontece ele falou non-type porque assim como o o Splinter ele também só usa por default o Chrome e o Firefox e por que que eu forcei esse erro aqui porque eu quero mostrar coisas pra vocês que existem aqui fora dessas facilidades existem mais facilidades então caso eu precise subir o Opera que era uma coisa que não dava pra fazer no Splinter lembra que tipo ah se eu tinha um webdriver alternativo eu não conseguia aqui eu não consigo porque eu não tenho o Firefox instalado na máquina eu tenho só o Firefox versão de desenvolvimento na tua máquina tem a última versão do Firefox então vai funcionar ó chuchu aqui não funciona e eu achei legal dar esse erro porque a gente pode conversar sobre essa config aqui então massa voltando aqui nos slides a gente vai ter que entender o driver core API ou API do core do driver ou core API então o driver tem maneiras de se manipular com esse arquivo de config que a gente tinha visto aqui isso aqui é um objeto que a gente pode manipular ele externamente então não necessariamente vai ficar aqui então a gente pode fazer mais parametrização o que é deveras incrível então massa vamos lá aqui ó quando for preciso especificar um browser não local ou o Opera e é ou coisas que a gente tem o WebDriver configurado a gente pode casar as duas configurações Selenium e Selenium aqui que era uma coisa que não dava pra fazer no Splinter né então aqui agora a gente tem configurações globais igual a gente tinha antes mas eu posso vir aqui e importar o objeto browser o objeto config e passar o WebDriver que eu quiser aqui e isso é muito massa por que que isso é muito massa porque eu posso vir aqui e fazer o meu próprio objeto então eu vou criar um exemplo 2 aqui por que não então Rename exemplo 2 opa eu queria uma cópia né duplicate tudo bem eu faço 1 aqui e mexo aqui no 2 então o que que acontece aqui no Selenium então eu vou deixar esse browser open essa paradinha aqui do base URL pra gente discutir essa configuração do config configuração do config é muito bom então em vez de fazer esse shared tal 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 eu vou instanciar um browser externo que não tenha na configuração padrão do Selenium então from Selenium import browser com B maiúsculo e import config com F maiúsculo e aí agora eu vou falar olha o meu browser agora browser vai ser um browser que a gente vai instanciar ele aqui dentro e passar os poderes aqui esse objeto passa os poderes pro Selenid do webdriver que a gente quis resolver 5k aqui e aí eu falo aqui olha na config 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 quando você abrir esse arquivo de config faz o seguinte fala que o driver é o driver que driver o driver que eu quiser que seja e aqui a gente vai mexer um pouco nessa variável aqui mas eu poderia vir aqui e falar que olha o base URL que eu quero pra ficar bem parametrizável eu posso falar olha o base URL que eu quero é base URL e aí eu poderia falar que o timeout que eu quero é timeout X timeout Y e assim fica tudo na paz e agora eu vou conseguir abrir o Firefox porque o meu Geekko tá com a versão certa na minha máquina então a gente vai usar a configuração do próprio selenium pra fazer isso então from selenium import from selenium.webdriver import Firefox então como o meu driver tá syncado com a versão certa do Firefox eu posso vir aqui e falar o seguinte abre pra mim o meu Firefox com o meu Geekko driver com a minha configuração burlando o webdriver manager se você precisar fazer isso você pode então exemplo 2 e agora ele vai abrir meu Firefox developer edition massa funcionou olha que massa então se eu quisesse aqui falar que eu quero ah from selenium webdriver import remote poderia vir aqui e fazer um webdriver remoto que é totalmente possível de acontecer aí obviamente a gente vai abrir aqui o remoto aí o remoto vai ter várias configurações aqui fora dessa linha aqui que vai ser tipo o capabilities o desired capabilities que a gente tem que colocar a gente tem que colocar o command executor também e a gente pode fazer simplesmente da maneira mais simples né poderia fazer por exemplo ah desired capabilities aí os capabilities que a gente quer aqui são a browser name minúsculo e maiúsculo aqui tá vendo como a API do seleno é difícil browser name e browser name vai ser Firefox ou tudo minúsculo Firefox e aí se a gente tivesse um docker rodando aqui isso aqui funcionaria ah Eduardo mas como assim não tem um docker rodando claro que não tem docker rodando mas a gente pode rodar então system ctn status pipewire não ah start docker e aí a gente vai setar aqui uma coisa do docker aqui pra rodar então vou startar ele vai me perguntar olha Eduardo quer habilitar a configuração do docker na tua máquina sim eu quero então liguei o docker ah ctrl r docker run tal 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 tem uma Firefox na versão de debugging aqui com um milhão de portas abertas mas isso não é o problema pra gente porque a gente só vai usar isso aqui pra fazer alguns testes mas a gente pode linkar isso aqui no driver que tá rodando lá dentro do container se tudo deu certo espero que sim abriu né a gente pode abrir o gnome boxes aqui e conectar lá naquela vm que a gente tem lá e massa tá aqui ó caixinha dentro da vm dentro do docker que não é a vm obviamente mas tá aqui massa system ctl stop docker porque eu tô startando e parando docker porque senão a minha máquina frita aqui enquanto a gente tá gravando a aula e não é esse o objetivo mas você viu que aqui dá pra fazer uma possibilidade muito massa de configuração né então eu acho interessante essa ideia da gente poder manter duas APIs completamente diferentes no no selene né então tipo olha olha a diferença das duas configurações né vou diminuir um pouco a fonte não me xinguem mas é muito doido a gente ver que a gente tem uma configuração complexa e uma configuração tipo bem robusta então a gente pode usar tanto as APIs de front quanto a core API deles que é muito bonita eu acho muito bonito então massa dito isso a gente viu como instanciar como funciona as configurações globais como funciona o chat como funciona pra abrir o webdriver da maneira mais simples que abre o chrome até a mais complexa abrindo drivers compartilhados com o escopo do selenium padrão então o que eu acho demais e aí vamos voltar aqui pro slide opa não queria me ver não eu queria ver o slide achei então legal a gente vai ter que conversar um pouco sobre recursos de navegação aqui por que recursos de navegação eu sempre falo sobre recursos de navegação eu sei que não é muito importante a gente ficar falando como que eu dou um back como que eu dou um forward as vezes isso não é importante pra você mas pra mim em alguns momentos da vida isso foi muito importante pra fazer teste de cache sessão então vamos lá ver aqui eu trouxe aquele clássico slide vocês já estão careca de ver mas o que mudou aqui é o open então a gente tem o open e aí o open vai abrir o browser em vez de get que é muito melhor ou visit eu ainda prefiro o open visit eu acho legal do splinter mas open é pra mim é o esquema e aqui vocês vão começar a ver coisas estranhas acontecendo tipo o selenium ele não tem uma API completa do selenium inteiro no wrapper ele lembra disso que isso é uma lib jovem e ela é jovem como nós então nós não somos perfeitos ainda e talvez nunca seremos assim como o selenium talvez nunca seja mas ele me dá acesso ao webdriver que tem lá dentro então eu posso fazer o seguinte como eu não tenho uma opção de back no browser do selenium a gente pode chamar o driver nativo do selenium e dar o nosso próprio back então browser.driver.back da mesma maneira que eu poderia fazer o forward então se isso for importante pra você a gente tem fácil acesso pra manipular o webdriver do selenium original então ainda assim não fica difícil isso aqui permite que a gente faça wrappers com eventfinding abstract eventlister de uma maneira mais simples do que a gente poderia fazer por exemplo no splinter então ter acesso a esse webdriver faz bastante sentido e é muito massa então o que mais a gente tem aqui pra navegar a gente tem os outros comandos o get virou open o back virou driver back o forward virou driver forward o currenturl virou driver.currenturl e a gente já vai falar sobre isso lá na frente nos validadores o título virou browser.title mas a gente também vai falar sobre isso nos validadores e o page source virou driver.page source eu acho que eu nunca na vida precisei usar page source mas pode ser que seja interessante caso seja então aqui tem as coisas de navegação que eu englobo como coisas de navegação mas em compensação das coisas que o selenium não tem a gente tem coisas como base url no config que pode levar pra várias coisas diferentes então abre a página a home aqui do base url abre a caixinha abre o keyboard então essas coisas ficam mais simples de mexer porque essa facilidade que ele dá da gente mudar o config é interessante porque o base url provém várias chamadas diferentes aqui então open tal vamos ver como isso funciona no código claro que sim porque não então eu vou fazer um clone do primeiro aqui de novo duplicate e vou fazer o 3 porque não o 2 porque o 2 a gente fez configurações mega abstratamente difíceis de se mexer aqui como o chrome é o default posso tirar isso aqui base url a gente deixa o timeout pra mim não faz muita diferença então eu vou trabalhar só com base url e aí eu vim aqui e dei um open.caixinha e eu vou fazer o seguinte eu vou colocar um sleep então front time import sleep e aí no sleep eu vou colocar um sleep de 3 segundos pra gente ver isso aqui acontecendo então desse sleep de 3 segundos eu vou vir aqui e vou falar abre pra mim o keyboard keyboard que é aquela coisa que a gente tinha configurado então vou sair daqui vou abrir isso de novo e aqui a gente está no exemplo 3 abriu aqui abriu no caixinha 3 segundos ele tem que abrir no keyboard massa olha o keyboard aqui tá aqui funcionando nunca funcionou direito nesse keyboard eu sou uma negação no css só funciona na resolução certa mas tudo bem se eu vier aqui e fechar vocês vão ver como é complexo o meu comando de fechar ctrl shift que fechou massa demais então essa parte de navegação que ele vai permitir com que a gente faça é super interessante né porque aqui como eu já dei o base url eu não preciso ficar concatenando url igual no selenio que eu teria que dar um get aí eu tinha que salvar o url dar um format pra pegar o final da url dá pra ser mais simples né então vamos simplificar simplifica a vida selenio é incrível então massa voltando para os slides a gente viu esses recursos esse recurso é muito legal de navegação eu acho isso fenomenal maravilha então legal o que mais a gente tem agora a gente vai ter que aprender a interagir com os elementos e pra interagir com os elementos aqui principalmente pra buscar os elementos vocês vão vendo que a coisa vai ficando um pouco mais sinistra diferente zona então o que a gente tem aqui a gente tem a gente vai buscar com o selenio a gente tem três formas diferentes a forma padrão do webdriver e a forma padrão do webdriver vai dar algumas características interessantes que a gente pode usar a gente tem o jQuery style ou jQuery jQuery como as pessoas gostam de falar jQuery style e a gente tem os conectivos by então são três maneiras diferentes de procurar elementos na tela basicamente o que a gente tem com element que são as coisas do webdriver a gente tem aqui browser.element então é a maneira mais simples de todas e ela permite com que a gente use CSS e CSS selector e XPath então eu poderia vir aqui browser.element e passar o direto selector isso aqui é massa porque eu não tenho que ficar dizendo mais coisas ai pega pelo não sei o que lá pega tipo no final da vida depois que a gente vai pegando uma certa prática na coisa eu acho muito difícil a gente não se apegar ou ao XPath ou ao CSS selector e usar só isso dali pra frente mas se você quiser usar os conectivos a gente vai ver isso daqui a pouco então a gente pode ir lá pegar e achar o elemento pelo nome e ai a gente tem umas outras coisas aqui tipo que fora o element a gente pode usar o all 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 de todos all nossa eu tô péssimo das piadas aqui mas a gente pode usar o all que é como se fosse aquela coisa de buscar find element find elements então o all busca no plural porque na realidade o que o elements faz é buscar todos os elementos então se a gente quer todos os elementos all massa poderia ser elements eu não sei se eu gosto muito dessa abordagem e essa é a primeira usando o webdriver então vamos lá pro código pra gente ver como é que essa maravilha se manifesta na vida real aqui então eu vou criar o exemplo 4 e a gente vai usar lá no lá no georgeless como disse uma vez numa aula me disser é georgeless é o famoso google o famigerado google georgeless então a gente tem aqui http dois pontos google.com vai ser nossa base url e aqui pra gente testar aquele recurso muito doido de navegação vou fazer o seguinte vou passar nada open vazio aqui uma string vazia pra vocês verem que ele vai abrir o google mesmo aqui e é muito massa eu eu sou apaixonado por essa biblioteca ela é toda bugada ainda mas ela é o futuro da nação então eu poderia vir aqui e falar olha, seguinte então se eu já tenho o browser aqui eu já abri o elemento que eu queria eu posso fazer o seguinte então browser ponto element e aí posso passar um css selector aqui por exemplo ah, eu quero achar um elemento que tenha o name que que é o do google, né não sei porquê ah, mas eu quero escrever mais input que legal, ok então a gente vem aqui e dá um type type pra escrever type é assim que escreve não tem duas maneiras igual no selene uma aqui não sei o que só type e type é low level API do selene então é key up, key down ou key down, key up na realidade porque primeiro você abaixa não levanta pra baixar, né a não ser que você viva no mundo de ponta cabeça pode ser também, né ah, então eu vou mandar aqui procurar live de python e vamos rodar aqui pra ver o que que acontece pan, foi massa demais ah Eduardo, mas cadê o find element by id by css selector pô, pensa nessa linha aqui reduzida ao código do selene original eu vou apagar esse slip porque a gente não vai usar ele aqui mas no selene original a gente teria que fazer browser.find element by css selector input que é dura a vida no selene original, né ponto send underline keys tal live de python pô, grande grande o negócio aqui, né então isso aqui pra mandar um css selector eu poderia trocar isso aqui e falar olha Eduardo ah, mano, eu gosto de css selector eu gosto de eu gosto mesmo é de xpath legal, não tem problema não então a gente pega qualquer coisa que vier em qualquer tag que tenha, por exemplo o atributo name que é igual aqui pode ser assim também? pode ser assim também massa massa e o que que a gente mudou no código? mudou a maneira de chamar mudou o negócio? não mudou é lindo demais isso aqui então por exemplo o element ele é compatível com css selector e com xpath ao mesmo tempo então ah, como é que eu queria fazer aqui Eduardo mas aí como é que eu dou enter? a gente vem aqui eu vou quebrar aqui pra gente fazer tudo numa expressão só porque a gente é brabo então ou braba no caso, né e a gente vem aqui e fala o seguinte press enter juro que vai buscar no google você jura Eduardo pra mim? juro juro pimba pronto, tá aí live de python no google press enter que loucura meu e funciona simples assim? funciona simples assim e se a gente quisesse pegar em uma outra aula que tivesse mais conteúdos de uma coisa só porque aqui só tem um input eu vou fazer o seguinte eu vou dar um duplicate aqui e a gente vai abrir o 5 e aqui eu vou fazer o seguinte eu vou mudar pra selenium selenium.dunossauro.live e aqui eu vou abrir uma aula que eu acho muito doida que é a aula 7 aula underline 07 e aí aqui a gente tem vários inputs e aí eu vou fazer o seguinte browser.all e aí eu quero qualquer input que tiver aqui então input e aí ele vai retornar alguns inputs aqui pra gente então vamos lá opa rodei a aula rodei o 4 de novo vou rodar o 5 pra rodar o certo e vamos ver o que que rola aqui pimba xablau pegou todos que tinha aqui né tipo tem 3 inputs eu não sei se isso aqui é um input ou se é um 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 botão é um input massa ele tem que pegar 4 inputs ah Eduardo mas como é que eu sei que ele pegou 4 inputs calma que a gente vai chegar lá no validators mas se a gente quisesse por exemplo mandar aqui no primeiro eu poderia fazer first ponto type eduardo que é o meu nome massa vamos ver o que acontece chuchuzinho né mandamos aqui pro eduardo ah queria falar eduardo mas como é que eu sei qual é que é o primeiro o último o décimo o quinto tem o last também aí o last é click nesse caso click vamos ver beleza ele reclamou aqui não temos atributo last ué uma coleção não tem last e o que que acontece aqui eu acabei de fechar o meu editor normal essas coisas acontecem e aí eu preciso vir aqui dar um source bin activate de novo source bin activate pra gente voltar no ambiente virtual e aí vamos tentar entender isso aqui o que que rola já que não tem last não tem first o que diabos acontece aqui então vamos pegar aqui browser.all do input a gente viu aqui que a gente tem quatro inputs um, dois, três e o quatro que é o botão e aí ele vai falar pra eu preencher aquele campo lá então vamos ver o que que vai retornar aqui ele falou olha selenicore entity collection é uma coleção lembra do caso do lazy que a gente discutiu na aula do splinter então aqui ele voltou voltou de novo aqui temos lazy de novo e que método isso aqui tem então vamos lá disso aqui pimba aí ele tem weight size to get from first que é o primeiro filter by filter by find by first pô tem um montão de coisa aqui então eu poderia usar isso aqui pra ver o que que tem mas a grande característica aqui é que você provavelmente quando você precisa digitar num lugar você não vai digitar isso aqui pra pegar o último campo você vai literalmente usar isso aqui pra ser um elemento ela mente e aí você vê o que que tá lá dentro em raros momentos você vai precisar fazer um for pra digitar em todos os lugares porque pode ser que ele digita num lugar errado então o wall ele serve pra fazer validações a gente já vai cair no mundo das validações daqui a pouco calma aí então vamos voltar pro slide aqui então a gente tem aqui tal 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 element all e aí a gente viu o primeiro movimento dessa arte aqui né que é o movimento do driver só que ainda tem o jQuery style ou jQuery styles que é quando a gente pode usar expressões menores com s e s e s como assim s de select só s só s e s e s pra selects na realidade é porque isso lá no 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 ai dei risada agora porque eu falo tanta besteira que eu não me aguento às vezes no jQuery e a gente tem essa parte aqui de poder fazer com cifrão né só que cifrão não é um caractere válido em Pyke então a gente usa s então eu vou duplicar esse arquivo aqui duplicate vou pro 6 e a gente vai trocar esse element que a gente tem aqui por s e aí eu vou mandar um type aqui type duduzinho da massa e aí só s mesmo s e rodei o código errado 6 e aí toda vez ele fica nesse loop de baixar o webdriver mas entrou aqui e escreveu duduzinho da massa no nome então massa funciona duduzinho da massa massa funciona e dito isso a gente pode fazer algumas determinados tipos de coisa com esse s pra quem pra quem tá acostumado com jQuery a gente pode usar aquele esquema da query aqui a gente pode usar com s então funcionaria também aqui então s pra buscar mais de um ss então massa então funciona pra buscar um pra buscar vários com s escreve bem menos já pensou a comparação desse aqui não antes disso aqui find element by css selector ia dar um um trampo né mas voltamos lá pro slide então a gente tem essas duas maneiras a gente tem o buy que é o que a gente vai ver agora então buy são conectivos que a gente pode usar usando o buy então em vez de falar aqui ó porque a gente quer ser mais descritivo assertivo sabe comunicação é tudo e olhar o código entender o que ele faz é a premissa pra mim e pra muitas pessoas então acredito que aqui a gente pode olhar aqui ó browser.elamente tal aí passou um select direto você pode falar olha então faz o seguinte browser.elamente by css by xpf então a gente tem essas duas maneiras de fazer aqui usando o buy e o buy vai permitir a gente usar no element as coisas das tags que a gente não poderia usar antes porque por exemplo aqui se eu quisesse falar por nome eu posso falar por nome mas aqui name que e se eu buscasse by name seria só que então ficaria mais legível do que é o que tá aqui agora então eu vou trazer aqui uma comparação entre as três apis o selenio, o splinter e o selenio então quando a gente tinha aqui sem contar os plurais find element by id a gente tinha find by id a gente tem by id bem menor e bem mais parecido com o api do java original e aí pra css selector a gente poderia ter só o buy porque o buy é correspondente com o css selector ou by css a gente não tem um de tag name igual a gente tem aqui mas a gente tem o buy que funciona por xpf a gente tem o link text que não tem no splinter a gente tem o by partial link test que também não tem no splinter a gente tem o by name em vez de find by name a gente tem só by name find by text a gente tem by text by partial text que não tem no splinter e o by value a gente tem aqui mas não a gente vai chegar lá então existem uma simplicidade de coisas que a gente pode fazer usando essa parada então naquele exemplo do google a gente poderia ter usado que que poderia ter usado que então por exemplo em vez de usar aqui pra especificar aqui por exemplo eu poderia colocar by by quem by css e aí by css fica mais bonito de ler e aí eu prefiro usar element porque eu também não tenho bola de cristal pra saber o que significa s vamos ser bem sinceros e eu não poderia ter apagado isso aqui pera aí senão depois ninguém ninguém pega o exemplo no git duplicate set então eu prefiro usar element porque não tenho bola de cristal pra saber o que é s by ponto css e aí pronto ficou aqui e de onde vem esse by aí from selen selen import by simples matou então pode colocar by do que quiser aqui by xpf by link by text e a gente vai chegar lá depois mas aqui do jeito que tá escrito funciona no css selector então pode usar no ss também aqui by css selector papap pipip popop também funciona então é mais legível com by pelo menos na minha humilde opinião posso ser que eu esteja errado se você gosta de escrever menos código e eu não vou julgar porque eu também gosto de escrever pouco código mas eu gosto de escrever pouco código que dá pra ler então massa falando sobre procurar elementos bys com um monte de coisa aqui né by com css sem by com s com element com all a gente viu várias coisas e agora tá na hora da gente entrar na parte mais legal do do selen eu ia falar do splinter na parte mais legal que é a parte de validadores porque validadores são ó que delícia sério isso aqui é o que faz a lib valer a pena e no futuro distante eu acho que essa lib vai ser a melhor lib que existe em python pra gente tratar esse tipo de coisa então o que que a gente tem aqui validadores validadores a gente tem três que são incríveis a gente tem o be o have e o not beleza be é do verbo to be né deve ser o have deve ter e o not não então legal pô só por isso a gente já dá pra entender bastante sintaticamente o que vai acontecer aqui legal antes disso tudo a gente tem que aprender o shield e o shield é o deve né e aí olha que massa que na aula 7 a gente vai lá seleciona por name e nome ponto click a gente vê aqui ó browser ponto s num css selector ponto shield então deve ter o texto não que lindo que lindo não tem if não tem else não tem try não tem except simplesmente bonito maravilhoso não é eu acho nossa demais olha isso aqui cara a galera que fez isso aqui é sensacional não tem o que falar então a gente pode fazer isso só que antes da gente codar isso aqui porque eu acho muito interessante a gente tem que ver que esses tem vários vários b's aqui né tipo a gente tem porque aqui a gente viu o have mas é só pra explicar como funciona o should né e aí o should tem recebe uma condição inteira aqui dentro então a gente pode saber se o elemento be visible então se ele é visível se ele tá oculto se ele é se ele tá selecionado se ele tá presente se ele tá não tá presente se ele tá ativo se ele tá desativado se ele é clicável se ele é branco a gente pode saber tudo então be visible be hidden be selected be present be absent be enabled be disabled be clickable be blank ou seja todas as coisas a gente pode ver se é clicável se não é clicável se entra se não entra o que que faz o que que não faz e aí aqui a gente tem o not e o not são os mesmos validadores do be só que not to be né já disse Shakespeare to be or not to be então estamos aqui então a gente tem aqui not visible not hiding not selected not present not absent not elable not disable not clickable not blank então pra gente ver esses dois tipos de coisa se vocês quiserem ver aqui deixei tudo aqui be not todos em uma coisa só então o que que isso pode fazer pra gente a gente pode pegar essas coisas e aplicar em outras coisas que são interessantes legal vou trazer vocês pro código aqui e eu quero entrar lá no no georgeless famoso google pra gente discutir algumas coisas que aconteceram lá então vou duplicar isso aqui e vou pro exemplo 8 legal aqui a gente vai usar o buy o bi o buy e o bi o not é em versão do bi não sei se precisa toda hora então aqui vou falar o seguinte google.com massa a gente já tá careca de saber o google né então vamos lá então aqui não tem essa parada aqui eu não preciso configurar esse base url também dá pra ser mais rápido dá pra ser mais simples e mais direto com menos código porque é disso que a gente gosta então a gente abriu e eu vim aqui browser.s vamos fazer uma versão bem minimalista aqui então .s eu quero pegar buy.name eu quero pegar o que então buy.name que e aí do que eu quero fazer o seguinte eu quero digitar só se não tiver nada escrito massa então vamos aqui should então deve be blank massa então .type olha que maravilha isso aqui tá ficando assim eu não tô me aguentando aqui é muito bonito isso aqui é muito, 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 muito should be blank type live de python massa vamos rodar o exemplo 8 aqui e ver a maravilha da natureza em ação pegou escreveu live de python massa funcionou agora eu vou fazer o seguinte eu vou fazer a mesma coisa de novo e aqui a magia vai acontecer a coisa mais maravilhosa de todas sabe sério isso aqui vai acontecer agora e aí eu vou executar isso aqui de novo então ele vai falar o seguinte eu vou buscar o que e aí se o que tiver branco eu vou lá escrever live de python e aí eu vou fazer o seguinte eu vou buscar de novo o que aqui e se tiver branco eu vou escrever live de python se tiver em branco então o que vai acontecer na segunda vez ele tem que dar erro obviamente porque não tá vazio vamos ver o que vai acontecer aqui baixou o webdriver foi lá digitou live de python e agora ele tem o 4 segundos de cache e vai dar erro deu erro massa vou fechar esse browser porque eu não preciso e ele deu um erro aqui ele falou não sabe a mensagem mas ele falou time is out after 4 segundos então depois de 4 segundos ele deu o time out while waiting for tá vendo o wait que a gente precisava dar então já tá aqui ele já tá implementado não preciso falar nada já tá aqui então ele veio aqui e falou browser element tentou pegar por name que has exact text and has attr value with value e tal 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 e ele falou o seguinte aqui reason do assertion error porque isso é um assertion error erro de assertiva de teste ai que lindo e ele falou aqui actual attribute value live de python ou seja não é nada é live de python que é o valor que já tá lá massa então vamos inverter isso aqui vamos inverter essa lógica aqui porque a gente pode então beleza e ai agora eu vou fazer o seguinte live de python ai eu vou procurar live de python 100 aqui e ai eu quero que ele não esteja branco então eu vou colocar not not ou not blank ai você vai ver o que vai acontecer aqui deu erro invalid syntax por que? porque not é uma sintaxe do python e como é que a gente vai escrever not not com underline na frente not com underline na frente vamos rodar deu erro de novo não dá pra importar not de selene e como é que importa isso aqui? from selene import not ii não tem not ii não tem not underline not ii não tem not ii também não tem underline not ii não tem not assim ii não tem not com underline onde é que tá o not? ii não usa not porque a API dele é muito confusa e por que que eu fiz isso? exatamente de propósito porque eu não quero que você tenha esse problema mas se você precisar usar o not você pode ir lá na documentação e procurar deixa eu abrir o link dela aqui selene dit hub vou trazer ela pra cá e aí você vai ver aqui é um ponto que eu queria trazer de propósito pra gente discutir obviamente porque você vai ver aqui que aqui não tem nenhum exemplo usando not olha e teve uma atualização agora read the documentation here exatamente agora sério quando eu tava fazendo isso aqui ah não não é isso aqui não não é essa lib não selene python pô por isso que eu falei pô deve ter tido uma atualização agora porque eu não vi isso aqui na doc mas é que a doc que eu abri tava errada e você vai procurar aqui not e aí onde que tá o not aqui? então a documentação aqui é ruim não tem não tem doc e aí você vai ter que entrar lá então vamos lá selene aí você vai falar bom os notes tão no by aí não tô no by by css by add by name foi as coisas que a gente viu ali tá no element também não tá hum será que tá no support massa by jQuery style selectors shared config init deprecated config browser também não tá aqui conditions be not underline e tá aqui not underline e aí a gente vai ter que importar quem a gente quiser daqui só que ele tá em outro lugar e é por isso que eu fiz a gente olhar aqui no repositório deles porque a gente vai ter que importar de outro lugar então é suporte selene suporte conditions not massa vamos ver from selene ponto suporte ponto conditions import not underline boa agora a gente tem o not e aí agora a gente pode escrever aqui e importar o not do lugar certo então not então a gente vai falar not blank vai funcionar assim? será que vai? não funcionou porque eu deixei uma vírgula aqui a mais massa não tem problema vamos rodar adoro quando dá erro eu me divirto muito quando dá erro então massa e ele escreveu sem porque não estava branco então o not ele tá importado em outro lugar se a gente quiser vir aqui no conditions a gente tem o be o have aqui também então a gente poderia trocar todos os importes e importar do mesmo lugar not aqui ó not be então by be not todos importados do mesmo lugar e aí agora ele vai escrever alguma coisa aqui eu escrevi alguma coisa errada provavelmente aqui no código support conditions tal 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 browser beleza o que que ele deu erro aqui by cannot import name by from selene support conditions ué não tem porque o by não é uma condição é só o have então da onde vem o by não sei vamos ver aqui então from selene support by então ele tá em outro lugar então from selene support import by legal ainda não tem um lugar ainda onde estão todos os importes aqui né mas aqui a gente vai poder importar o have depois aqui então legal agora a gente roda e vê o que que acontece tem que escrever live de python sem massa isso significa que funcionou do jeito que a gente queria mas você viu que deu uma confusão ali da onde vem o condition o not não tá onde deveria tá e as coisas tão meio confusas mesmo é meio perdido tá tudo bem é o início da biblioteca pensem nisso então a gente viu isso aqui então existem obviamente várias cláusulas aqui é clicável não é clicável existe não existe hiding não é hiding então tem todas essas opções disponíveis aqui e aí a gente vai falar agora da condição que eu acho mais massa que é o have have e aqui o have inteiro é aqui que a vib começa a brilhar né porque no selenium até então eu tinha todas essas condições no selenium de maneira um pouco mais difícil em alguns momentos um pouco diferente mas essas condições existiam no selenium e o have ele vai iniciar um novo universo aqui que é o universo dos testes então a gente já viu que ele é um wrapper do selenium que é simples a gente viu que o webdriver manager funciona e aí a gente faltou falar dos testes então os validators aqui são muito importantes e aqui a gente vai até o final então eu adoro essa parte então a gente tem o have então a gente tem o have aqui have são condições especiais em que a validação vai além do selenium uau muito massa e aí a gente tem aqui algumas de propriedades então eu trouxe aqui numa lista aqui porque isso é difícil de tentar catalogar assim mais ou menos eu tentei fazer por grupos que faziam sentido na minha cabeça mas pode ser que na cabeça de vocês vocês fariam outra subclassificação então eu pensei aqui em propriedades do html e eu posso vir aqui e fazer have css property full bar então property eu passo a property ponto value e o valor que ela tem se eu quisesse checar um atributo eu poderia vir aqui e fazer isso aqui value value contain css class tag tag container então vamos ver se o aquele q que a gente quer então por exemplo que é um atributo do input da página do google a gente pode fazer essa validação porque sim então vamos ver aqui o que que rola vou criar um exemplo 9 duplicate exemplo 9 e aí a gente tem aqui agora eu vou importar o have e eu não quero mais o not porque eu não quero o not na verdade não preciso nem do bi aqui o buy eu preciso não preciso do buy também simplificando bastante o código aqui e aí eu quero saber uma coisa aqui o seguinte eu quero saber se o input que eu tenho aqui vamos simplificar esse código aqui eu quero saber se o input que eu tenho na página do google ele é branco não eu poderia perguntar outra coisa aqui should então should have e aí eu quero saber o que se ele tem um atributo atribute e se o atributo por exemplo a que a gente tinha que era name ele é igual por exemplo ele tem o valor value q então massa acho que eu fiquei não tá no should aqui a instrução ficou um pouco grande aqui mas tudo bem a gente dá uma uma quebrada nela aqui pra fazer sentido então a gente vai rodar e vai ver se o atributo name se a gente tem o input tem um atributo tá vendo s então select vamos trocar por ela se o elemento input tem então o elemento input deve ter um atributo então a tag input deve ter um atributo name com o valor q vamos rodar e ver o que dá aqui 9 e ele deu um erro e ele falou aqui esperamos por 4 segundos aqui ó actual attribute value source source eu quero browser vamos ver browser.driver.page underline source aí ele trouxe o page todo aqui e eu vou fazer o seguinte eu vou procurar dentro dessa string aqui que vai retornar eu quero procurar o input name então por exemplo eu quero achar name então por exemplo name igual aqui tá aqui dentro então aqui é uma string tá aqui dentro e aí vamos vamos perguntar bom se ele tá aqui significa que a gente não pegou todos que a gente deveria pegar né então vamos fazer o seguinte vamos olhar o html da página de verdade aqui e ver se tem outro input aqui então inspecionar nossa eu não sei usar o inspecionar do chrome aqui me desculpem se eu vacilar muito aqui então eu quero pegar aqui por exemplo eu quero dar um ctrl f e eu quero pegar input e aí você vai ver que tem o input submit input name source que foi esse aqui que ele achou que eu nem sei onde tá na página e ele é hiding tá vendo mas massa então ele achou esse aqui primeiro o que significa que não quer dizer que ele não achou o que a gente queria mas então a gente pode fazer uma validação mais específica uma validação que agora na nossa cabeça não vai fazer muito sentido mas tudo bem input por exemplo eu quero saber se o input que tem o name opa o name igual a que tem o valor que obviamente ele não vai dar erro porque eu tô procurando por essa por esse atributo mas você entendeu o que a gente quis dizer aqui então legal não deu erro porque não deu erro só que aqui eu vou fazer o seguinte eu quero saber se o atributo name é igual a z e por que eu quero fazer isso aqui obviamente ele vai dar erro mas eu quero mostrar uma mensagem de erro que eu não mostrei pra vocês ainda e que ela é muito massa se eu rolar isso aqui ele vai dar erro e vai fechar aqui vai dar um pane no sistema aqui e vai me dar uma mensagem interessante aqui ele falou aqui screenshot saved um barra do no sauro barra selene barra screenshots e o page search tá aqui também lembra que eu peguei o html não precisava ter pegado porque tá aqui e por que você pegou porque sim porque eu queria mostrar isso aqui então aqui por exemplo nessa pasta aqui no meu diretório eu vou abri-la aqui e vou trazer a pastinha pra cá aqui pra vocês darem uma olhada então ponto selene aqui ó a pastinha do selene aqui na minha máquina ela tem um screenshot e tem várias rodadas aqui a gente vê qual que foi a dessa vez aqui foi a que termina com 577 então 577 aqui ó png tá aqui já tirou o print deu erro e tirou o print ah mas eu quero ver o html que tem aí pronto tá aqui ó esse é o html a gente consegue executar o html que veio daqui e o erro é sensacional sensacional não precisa ficar tirando o print sabe ele já faz isso sozinho então legal a gente pegou isso aqui só que aí a gente viu que a gente tem por exemplo atributo tal 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 velo e a gente poderia perguntar se tem uma classe CSS se uma determinada tag tá lá dentro se tem um valor adequado aqui eu vou fazer um exemplo de cada senão vocês entenderam a lógica testem que funciona então a gente tem outras coisas pra validar tamanhos e tamanhos é uma coisa interessante aqui porque a gente vai poder validar vários tipos de coisa interessantes aqui dentro e isso é massa por exemplo aqui ele vai me dar size size less than então tipo assim o tamanho 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 menor que tamanho menor ou igual a que tamanho maior que tamanho maior ou igual a que aí você vai falar bum pra que serve esse size então massa vamos lá então agora a gente vai pegar o que aqui e agora a gente vai começar a brincar de selene eu vou voltar aqui pro código porque eu achei que eu já estava aqui quase comecei a falar sem código e aí o que eu vou perguntar aqui eu vou falar então agora a gente começa as brincadeiras aqui então from selene selene ponto suporte ponto conditions import by não eu só quero o bi por enquanto por enquanto só o bi e aí eu vou fazer o seguinte então should olha como vai ficar lindo esse cenário aqui que a gente vai fazer então bi ponto bi ponto blank então isso aqui tem que ser em branco pra ele mandar um type e aí esse type ele vai mandar live de python ou ele vai procurar uma coisa bem louca uma banda que eu curto aqui envidust e ele vai procurar envidust e vai dar um press enter legal então ele vai fazer esse esquema aqui e aí depois eu vou querer que ele faça o seguinte browser ponto all e aí eu quero validar algumas respostas que vão vir daqui de dentro e aí vocês vão entender por que que eu tô fazendo isso aqui tudo então ele deu enter e aí eu quero saber o que aqui se ele deu all falou que eu esqueci aqui os argumentos aqui que eu precisava mas aqui a gente vai voltar lá no exemplo do quick start que a gente tinha aqui que era foi por isso que eu dei toda essa volta pra mostrar pra vocês o quick start e aqui no quick start olha o que ele fala é uma busca no google também ele fala aqui ó all ponto tal 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 olha que interessante all tal 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 que é a classe que seleciona os elementos aqui então por exemplo browser ponto all que seleciona os elementos que o google buscou aqui opa então ele me deu uma core collection e agora eu posso perguntar vou fazer o exemplo que tá aqui mesmo ele vai perguntar should have size 10 aí você vai falar boom 10 que elemento é esse aqui no google não sei vamos abrir e procurar aqui então achou aqui uma banda muito louca escutem é bom somzão somzera total então aqui eu vou dar um control f e vou procurar as coisas que tem esses atributos aqui que eu quero aí fala boom não achou nada aqui mas por que não achou nada porque não achou e aí o que ele vai procurar aqui se tem 10 resultados 1 2 3 4 5 6 7 você vai falar bom deu 7 será que isso vai funcionar então vamos pegar vamos usar o exemplo que tá aqui na doc have size 10 ou seja ele tá se preocupando se aqui quando a gente usou isso aqui então should should have .size 10 e aí vamos ver o que ele vai dar aqui ele abriu o browser aqui veio pra cá pra ver o que que ia acontecer e ele falou aqui actual actual size 0 porque ele não achou nenhum isso é muito massa porque o exemplo da doc não roda se você for olhar depois e falar nossa meu deus do céu o que que tá acontecendo copiei o código da documentação e tá dando errado porque essa classe não existe no google mas tudo bem não tem problema eu vou deixar isso aqui pra vocês fazerem a busca mas eu vou criar um exemplo 10 e a gente vai trabalhar num código que funciona então duplicate 10 e aqui eu vou voltar lá na minha pagineta lá do selenium da aula 7 então http dois pontos barra barra selenium ponto do nosauro ponto live barra aula underline 07 07 legal e aqui a gente vai buscar todos os inputs que tem aqui então all de input então a gente vai buscar todos os inputs que tem na página vocês lembram que são 4 né e a gente vai falar aqui shield heavy ponto size 4 vamos ver o que vai rolar aqui deixa eu só quebrar essa linha aqui pra não ficar tão grotesco porque vocês não estão vendo vamos rodar aqui o exemplo 10 deu certo passou se eu quisesse falar olha é 5 que eu quero vamos pegar isso aqui vamos fechar e vamos rodar de novo abri o browser rodou 4 segundos de delay deu erro porque ele falou aqui que o size é 4 ou seja a busca do all quando ele buscou por inputs deveriam ter ou seja deveriam ter um tamanho de 5 ou seja essa coleção deve ter 5 então é interessante olhar por esse lado por esse ponto de vista e aí aqui por exemplo se a gente voltar no slide a gente viu que aqui tem o size que é o tamanho full match aqui a gente poderia perguntar se é menor do que x se é maior do que menor ou igual maior ou igual então o que muda é isso aqui então não tem muitas variações pra serem feitas aqui e a gente tem tabs que são literalmente abas pra quem gosta de trabalhar com abas então existem vários tipos de manipulação de abas não vou nem codar essa parte aqui mas é que ele pode falar qual é o número de tabs que abriu você foi abrindo várias tabs qual é o número o número de tabs deve ser menor do que deve ser menor ou igual maior ou igual então existem essas validações pra tabelas então massa olha o que a gente tinha propriedades do html css a gente tem tamanhos a gente tem o número de tabs a gente tem uns que eu selecionei aqui que eu chamei de variados por que variados Eduardo? porque variados é o que eu pensei tipo os que não tinha combo pra eu juntar em outra coisa eu chamei de variados e aqui nos variados a gente tem title, title contém url url contém text e text que foi o que eu tinha falado aqui atrás não sei se vocês se lembram que aqui eu falei pô aqui não tem pra pegar o negócio do título foi o que eu falei lá atrás foi mais atrás ainda aqui eu falei pô pra pegar o título o título corrente para voltar não sei o que então tem tudo isso aqui nessa parte de propriedades aqui então a gente pode ver se o título é o título que a gente quer se o título contém um pedaço do que a gente quer se a url é full match se a url contém mas a gente tem o text e o text é uma coisa que eu dou bastante valor porque eu acho incrível aqui então vou voltar aqui no no código não em mim no código e a gente está aqui no código e aí a gente pegou esses inputs aqui então por exemplo pega todos os inputs pra mim e vê se tem 5 e aqui agora a magia vai começar uma magia um negócio muito doido uma sensação marota de ser então eu posso pegar aqui first first e vamos ver se ele vai falar que não tem first tem 4 segundos pra dar erro e deu erro porque isso aqui não tem né actual size 4 porque deu erro na validação que a gente tinha feito antes então eu quero 4 e aí desses 4 me pega o primeiro olha como a coisa vai ficar louca aqui semanticamente maluca né então ele já retornou porque ele pegou o primeiro aqui ele vai retornar essa expressão toda vai retornar aqui ó um core entity element não é um collection então ele me retornou um único elemento aqui então legal eu vou fechar isso aqui e vou falar o seguinte olha desse primeiro elemento eu quero que você faça o seguinte você pegue o primeiro você deu um clique nele e aí ele clicou nesse primeiro elemento então ele vai ver olha que maluco ele vai buscar os inputs então deve ter 4 inputs o primeiro você dá um clique vamos ver o que vai acontecer aqui vai rolar clicou aqui né porque quando você clica ele muda aqui né não vale mentir o nome aí aqui a gente já tem a primeira parte então se tiver 4 clica se não tiver 4 vai dar erro antes e aí eu venho aqui e faço o seguinte browser.all e aqui eu vou fazer um element e aí eu quero saber exatamente o elemento que eu quero aqui porque eu quero digitar nesse elemento só que eu já cliquei então eu quero fazer uma validação pra ver se aquele não vale mentir o nome que aparece lá em cima é válido então é o seguinte eu vou fazer o seguinte eu vou buscar outro elemento aqui que eu vou procurar um elemento que tem o for que o for do nome e aí eu quero saber se should então o texto que ele tem vamos lá quebrar essas linhas aqui pra caber na tela então should e aí eu quero saber se ele tem o have have text e aí eu quero saber se o full match desse have text ele é por exemplo não vale mentir o name aí você vai falar pô por que o name não é o nome é só pra gente ver dar erro porque tem que dar erro então ele rodou aqui 4 segundos de cache deu erro massa aí a gente corrige não vale mentir o nome e a gente aninhou um monte de expressões em uma única coisa só isso é maravilhoso é lindo 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 demais e aí ele deu certo aí beleza se não vale mentir o nome agora a gente vem aqui por exemplo tá vendo isso como é maluco e aí por exemplo antes de dar o clique eu poderia fazer essa mesma validação pra ver se ele vai retornar nome antes e a gente pode fazer uma coisa mais doida aqui então por exemplo eu vou pegar esse browser ponto element e eu vou chamar ele de label porque ele é um label e aí eu vou pegar o label e aí eu vou fazer o seguinte aqui ó label ponto should vale aqui ele tem que escrever ele tem que estar nome aqui dentro nome e aí depois eu vou pegar isso aqui vou jogar lá embaixo e vou ver se esse elemento tem o texto não vale mentir o nome então should vou até o should aqui de cima não vale mentir o nome então agora ele vai selecionar esse elemento de maneira lazy vai ver se o texto o texto que tem lá é nome vai pegar o input vai ver se tem 4 vai clicar lá e depois ele vai ver se depois que clicou tá escrito não vale mentir o nome aí ele deu erro aí você fala bom por que deu erro porque aqui ó atual text nome com n minúsculo falei pô isso aqui tinha que dar certo pô eu sei que isso vai funcionar aí deu erro já fez o que tinha pra fazer na real ele já fez todas as validações e isso é doido demais porque eu poderia vir aqui em vez de mandar um clique eu poderia mandar um pipe e aí falar tipo meu nome é Duduzinho e a gente roda agora e ele vai escrever vai validar vai ver o input anterior a coisa depois tudo com uma linha de código que faz sentido aqui né por exemplo o que ele vai pegar aqui ele vai ver aqui ó você aciona um label pra mim dessa página e aí esse label deve ter o texto nome aí depois você vê no browser se tem todos os inputs aí você pega e vê se tem 4 inputs e aí depois você pega o primeiro desse primeiro você escreve Duduzinho aí depois você pega o label que a gente definiu lá atrás e vê agora então ele deve ter um texto escrito não vale mentir o nome sério isso funciona isso é lindo isso é maravilhoso isso aqui é o futuro da internet futuro da internet é bom né então massa e aí aqui pra gente finalizar a gente tem que falar que nem tudo são flores né e a gente viu um dos vários problemas aqui acontecendo no decorrer da live da live da aula e aí assim quais são não tem doc ou seja não tem documentação é o primeiro ponto aqui que é crítico não tem documentação você quer ler o código você quer entender como funciona você vem aqui e lê o readme do repositório inclusive eu Moa fiz uma contribuição aqui pra esse readme porque eu sabia que vocês podiam ter dificuldade com alguma coisa depois então eu tô aqui ó do noçauro eis adicionou 136 linhas aqui então mas não tem esse readme ele é incompleto ele aqui você vai ver tipo assim não tem doc que não tem nada tudo que a gente aprende é porque a gente olhou aqui ou porque a gente leu no código então pra quem tá começando ou pra quem precisa usar isso de maneira eficiente se você tiver um time de pessoas que não tem costume não tem habilidade suficiente pra ler o código ainda não tá na hora mas daqui a pouco vai tá porque eu tenho fé que essa lib vai evoluir vai deslanchar assim porque ela é fenomenal então instale o pré brinquem se divirtam o que tá funcionando já tá muito estável só que às vezes você tem que tipo ter bolinha de cristal assim né pega aqui e fica tipo pra tentar entender o que a lib faz porque se você não leu o código não tem documentação API mudança constante isso é uma coisa interessante pra gente ver aqui porque se a gente voltar aqui no repositório a gente vai ver aqui ó migration guide sério migration guide de uma coisa que tá sendo feita agora né então tipo já 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 tem uma retrocompatibilidade quebrada e foi por isso que eu instalei o pré porque pra quem vê essa aula depois e precisar usar o selene essa API antiga não vai mais funcionar então eu me baseei no código atual do repositório pra fazer essa aula então tá tudo aqui então é massa funciona uma outra coisa que deve ser levada em consideração aqui é que essa biblioteca faz duas funções então ela é uma coisa de teste obviamente você vai precisar de uma lib de teste ainda porque ela não vai substituir a biblioteca de testes então você vai ter um problema do fato dela andar caminhar pelo mundo dos testes não porque ela testa e faz coisas isso é fenomenal mas porque a semântica do seu código de teste pode ser que não seja igual a do selene então por exemplo se você não usa expect que é uma lib que tem esse be, have, should tal alguns testes vão ter acerte outros testes vão ter acerte x igual igual a y e outros testes vão ter tipo isso aí tipo element should be heavy sabe tipo vai ficar confuso fica um code base meio sujo principalmente se você tiver tipo fala nossa agora eu vou usar o selene para novos testes e o selenium para o antigo vai ficar uma coisa assim e tem o caso de ser lazy lazy é ótimo porque para fazer page object é insanamente incrível mas para fazer para você usar tipo no dia a dia às vezes não é a melhor coisa porque você quer ver um resultado na hora e ele não vai dar ele estoura a exceção e então mas para testes essa lib eu acho que ela é a melhor que tem mesmo com esses pequenos problemas apesar dos pesares eu ainda acho que ela é mais legal do que o splinter por exemplo e muito mais legal do que o selene no original obviamente assim como o selene ela tem problemas de baixo nível porque se eu precisar de coisas profundas da api eu não vou conseguir pegar né então a gente vai ter problemas graves com isso então sabe nem tudo são flores nesse mundo então pode ser que a gente tenha alguma espécie de erro alguma coisa que vai ser meio difícil de debugar então para isso a gente tem aquele grupo muito massa no telegram eu tenho mexido com selene há um tempo já desde eu tinha um código aqui que quebrou e aí eu fui ver que eles tinham quebrado a retrocombatibilidade então eu aprendi na raça essa parte nova e aí eu queria trazer isso para vocês então eu trouxe toda a api atualizada então instalem o pré para seguir o código que está aqui então massa outra coisa que eu queria falar bom essa é a nossa última aula infelizmente infelizmente essa é a nossa última aula mas o curso não acaba aqui né então como eu disse lá no começo a gente vai ter um encontro no dia 11 de agosto de 2020 caso você esteja vendo isso em outro ano e fala pô vai ser agora não tipo 11 de agosto de 2020 a gente vai fazer a retrospectiva de tudo isso então eu vou deixar um formulário aqui embaixo para quem não puder comparecer na retrospectiva seria muito legal se todo mundo pudesse ao vivo vai ser às 9 horas da noite às 21 se vocês acharem melhor a gente pode fazer um pouco mais cedo às 20 ou às 17 vai ficar muito do que vocês me responderem no chat agora enquanto a gente está conversando e aí lá eu vou passar a gente vai fazer essa retrospectiva ver o que foi legal no curso o que tem para melhorar no curso o que foi ruim então porque eu preciso desse feedback para produzir o próximo que é o de testes agora vai ser muito massa mas eu preciso dessa coisa né desse abraço quente né eu sei que vocês fizeram muito por mim fazendo a campanha de financiamento coletivo mas eu ainda preciso de mais coisas para a gente poder fazer conteúdos melhores daqui para frente então é isso e lá a gente vai discutir coisas do certificado e lá eu vou explicar para vocês como vai funcionar o desafio como vai fazer para pegar o certificado e tudo mais é um certificado obviamente não vai valer nada mas é um certificado de memória afetiva de que passamos 40 horas juntos sério 40 horas é muito tempo né então eu espero que vocês tenham se divertido com isso antes de tudo eu não poderia deixar de avisar que isso tudo foi feito graças a campanha de financiamento coletivo sério isso aqui valeu muito a pena e foi muito divertido e como eu estava dizendo lá no começo eu sabe eu vou deixar a campanha aqui rolando mas enquanto eu falo pô para mim foi bem difícil assim né porque tipo meio triste né tipo eu procrastinei muito para gravar essa aula provavelmente eu vou procrastinar muito para editar ela talvez ela não saia no dia porque eu estou nesse sentimento de apego com o curso sabe foi muito massa ter feito isso foi uma experiência bem legal para mim embora a gente vá conversar mais sobre isso na retrospectiva eu acho interessante frisar que tipo pô faz três meses que eu estou vivendo desse curso e tipo não é questão de estar vivendo no sentido financeiro monetário mas emocionalmente eu estou aqui nesse curso junto com vocês então antes de falar lá na retrospectiva e tudo mais queria agradecer a todo mundo que acompanhou essa parada porque tipo para mim foi muito importante principalmente principalmente agora nesse período que a gente está na pandemia e tudo mais então vou agradecer todo mundo que colaborou aqui com a campanha e todo mundo que participou que perguntou que respondeu espero que quem chegar no final desse vídeo aqui dê vários comentários várias paradas porque para mim foi muito importante fazer esse curso então eu me diverti horrores e é uma pena que tudo chega ao fim e esse é o primeiro ciclo para mim que chega ao fim desde que eu decidi fazer essa parada então é dose né então é isso para não ficar muito sentimental e lançar um choro aqui eu vou abrir a tela final aqui e agradecer a todo mundo que assistiu todas as aulas do nosso curso ainda tem exercício para resolver ainda vai ter a retrospectiva mas a última vez que eu vou falar com vocês aqui direto sobre Selenium dentro desse curso porque eu vou continuar falando sobre Selenium eu adoro Selenium vai ser nessa aula então queria perguntar se vocês já conhecem a campanha de financiamento coletivo se ainda não conhecem por favor conheçam se vocês me seguem nas redes sociais e vocês já viram esse vídeo aqui então um beijão para todo mundo boa sorte na vida e até a retrospectiva tchau tchau